Oi, pop! Tudo bem? Eu joguei a Miraculous RP! Porque atualizou! Deixa o seu like, 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 pop! É, se você não tem, então, abre o vídeo! Uou! E o palco no Miraculous RP atualizou e temos mais personagens! E lembrando que o palco tá novamente com 50% de desconto! Então, se você não tiver esses personagens, ó, já garante! Porque, ó, tá com descontinho! Então, bora lá! E agora tem que vocês usarem mais os charmes! Porque tem que você comprar por charmes ou por moedas! Então, bora lá! Temos o Mestre Fu, que você pode comprar ele por 20 mil moedas ou 6.250 charmes! A Audrey tá 7.500 moedas ou 2.500 charmes! Ó, tá barata! E a Rainha da Moda tá 10 mil moedas ou 3.250 charmes! Total preço muito bom! Vou recomendar! Mestre Fu! Mestre Fu eu vou deixar ele em terceiro lugar, porque ele sumiu da série! Não aparece mais! E agora... Todo mundo só quer fazer RP dos episódios novos! Então, ele não aparece mais, sabe? Desculpa, Mestre Fu, você é legal! Mas sumiu? Fazer o quê? Ninguém sabe onde... Então, vamos deixar ele sem terceiro, tá? E é o preço mais caro aqui dos três! A Audrey! Eu vou deixar ela em primeiro! Porque ela aparece bastante vezes até de fundo, assim... Como principal, ela já apareceu duas vezes... Ah, não! Três! Porque teve uma vez que ela foi organizada junto com o prefeito! Mas... Ela já apareceu várias vezes com o principal, no caso, essas três! Ela aparece bastante! Até que dessa quinta, ela já apareceu algumas vezes! Algumas várias vezes! Tá o preço mais barato! 7.500 moedas! Que o preço original é 15 mil moedas! E Charme também tá super barato! 2.500, ó! Dá pra conseguir rapidinho! Então, por isso, dá pra ficar em primeiro! Rainha da Moda! Em segundo! Porque... Ela já apareceu duas vezes! Na série, assim, como principal, né? Ela também já apareceu de vermelha! Né? No Dia dos Heróis! Mas assim mesmo, ela apareceu duas vezes! E ela tem a roupa dourada! E tem bastante personagens com a roupa dourada! Dá pra usar! E... Tá o preço bom! Então, é por isso, Pop! Então, esse foi meu top 3! Se você não tiver nenhum dos 3! E só quiser economizar e comprar só um! Essas são minhas dicas! Ou dois, né? Sei lá! Mas são minhas sugestões! E se você tá assistindo o vídeo até aqui! Comenta a hashtag! Flor! Pra provar que você assistiu o vídeo até aqui, ó! Tô desafiando! Será que vocês conseguem cumprir esse desafio? Acho que sim, né? Assim eu espero! Mas... Mas então, eu abso a licença! E tchau! Por vocês! Amo vocês! É bom descontinho, né? Tchau! 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 Obrigado.